Música Sentiu a potência do... Como é o nome do pneu? É Ignorante E é Ignorante mesmo? É Ignorante Funcionou? Com o seu André lá da Genes É? Muito bom Isso aí, meu Música www.genius-tyles.com.br Estamos direto na internet Pode pedir que responda até de madrugada o e-mail Ô, Bugrão E aí? E aí, som? Que pneu você está usando aí, Bugrão? Isso aqui é um da Genius Sem Limite Ué, incrível, hein? Estou acelerando horrores Ficou mais padrono, Bugrão, então? É isso aí Música 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 E o pneu? O pneu é bom É bom Os pneus estão funcionando lá? Excelentes pneus Que pneu é esse? Esse é o pneu O melhor pneu do Brasil Gêneus Gêneus Música 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 Tchau, tchau.